Turminha? Turminha, vocês estão aí? Turminha, eu não tô vendo vocês. Cadê vocês? Turminha? Ai, pera, eu preciso acender a luz. Vocês estão aí? Ai, que susto, eu não tava conseguindo enxergar vocês, a luz tava apagada aqui. Ai, nossa, e aí, como vocês estão? Como foi a semana? Vocês gostaram da lição da semana passada? Vocês gostaram? Vocês lembram do que era? Jesus é o nosso bom pastor. E da música, vocês gostaram? Eu vi vocês fazendo sinais, eu achei tudo muito lindo. Parabéns, pessoal. Então, hoje eu vou contar uma nova história pra vocês. Mais uma história da Bíblia. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês. Vocês têm medo de escuro? Vocês viram que tava tudo escuro aqui, né? Quando começou. Não é tão legal ficar no escuro, porque no escuro a gente não consegue enxergar nada. Fica tudo escuro. Pois é. E aí, quando você tá no escuro e você precisa ver as coisas, o que a gente faz? A gente acende a luz. Isso aí. E pra que serve a luz? E aí, já sabe pra que serve a luz? A luz, ela serve pra iluminar. Ela serve pra que você consiga enxergar as coisas. Você consiga ver o caminho, você consiga ver o que tem à sua volta. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela conta que a luz não é só essas que a gente vê assim nas lâmpadas. Existe alguém. Alguém que é a luz do mundo. Vocês sabem quem é? Sabem? Então, quem é a luz do mundo? Ih, não ouvi direito. Quem é a luz do mundo? Isso aí. A luz do mundo é Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia conta que Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina os nossos caminhos e nos dá a luz da vida, a vida eterna, com o nosso Deus lá no céu. E nós, aqui, temos Jesus, que é a luz do mundo, no nosso coração. E nós temos que ser como se fosse um espelho, que reflete esse amor e essa vida de Deus pras outras pessoas. Você já se orou no espelho? Quando você se ora no espelho, você se vê de volta, não é? Você vê também a luz, o espelho reflete tudo. É assim que a gente tem que ser. A gente pode refletir a luz de Cristo, que mora no nosso coração, e que é a luz do mundo pra todas as pessoas à nossa volta, demonstrando amor, demonstrando paciência e seguindo sempre a palavra de Deus. Então, não se esqueça, Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina os nossos caminhos e nos dá a vida eterna. Legal, né? Então, vamos orar? Ó, vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus e você repete depois da Babi, combinado? Vamos lá! Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia e por estar seguro na minha casa. abençoa a minha família. E obrigado por ser a luz do mundo e nos dar a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Muito bem! Então, agora vamos aprender o nosso versículo do dia? O nosso versículo do dia está lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 12. E diz assim, Legal, né? Depois pega a sua Bíblia e lê esse versículo pra você memorizar. Mas não esquece nunca que Jesus é a luz do mundo, que nos dá a vida eterna. Turminha, então agora é hora de fazermos as nossas atividades. Tem um jogo bem legal pra vocês jogarem e bastante coisa bacana pra vocês fazerem. Então, eu espero por vocês na semana que vem, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E não esquece de marcar a turminha da casa quando você postar as suas fotos lá no Instagram, hein? Até semana que vem! Tchau, tchau! É hora da atividade! Oi, turminha! Tudo bom? Tô de volta pra ensinar a nossa atividade da semana. E essa semana, a atividade é um jogo. E eu quero que vocês filmem vocês mesmos fazendo, hein? Marca lá no Instagram a turminha da casa. É um jogo bem legal. É uma mistura de pega-pega com esconde-esconde. Mas no escuro? Pois é. Então chama todo mundo aí da sua casa, porque você não consegue brincar dessa sozinho. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seu tio, sua tia, sua avó, seu irmão, quem mais mora com você aí? Chama todo mundo. Eu espero, tá bom? Não foi ainda? Vai lá chamar. Vai lá, vai lá. Tô te esperando. Foi? Chegou todo mundo? Ai, legal! Então, ó, pessoal que tá aí. Hoje, na nossa lição, a gente aprendeu que Jesus, ele é a luz do mundo. E quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente reflete o amor de Deus. Ele ilumina os nossos caminhos e nos dá a vida eterna. Legal, né? E aí, a nossa atividade da semana é um jogo. E eu quero ver todo mundo jogando junto, hein? Eu tava explicando que esse jogo é uma mistura de esconde-esconde com pega-pega. Só que no escuro, tudo que vocês vão precisar é de um quarto bem escuro. Então, escolhe um quarto aí da casa, fecha a janela, fecha a cortina, fecha as portas, fecha tudo, deixa bem escuro. Tem que tá bem escuro de verdade, hein? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Escolhe alguém entre vocês pra ser o pegador. Escolheu? Escolhei. Boa! Então, você é o pegador, beleza? Você vai ficar do lado de fora do quarto. Todo o resto do pessoal vai entrar no quarto e se esconder no escuro. E tem que tá escuro, não pode esquecer, gente. Tem que tá escuro. Todo mundo se escondeu? O pegador entra no quarto e fecha a porta. E aí, o pegador tem que procurar. Tem que fazer um pega-pega, um esconde-esconde no escuro com quem tá no quarto. Se ele pegar alguém, ele precisa perguntar Quem é a luz do mundo? E a pessoa que ele pegou tem que responder Jesus! E aí, com a voz da pessoa, o pegador tem que adivinhar quem foi que disse Jesus. Se foi, sei lá, sua mamãe. Você vai pegar ela. Aí você fala Quem é a luz do mundo? Aí sua mãe fala Jesus! Aí você fala É a mamãe! E aí acende a luz. Você vê. Se for mesmo a sua mãe Ela agora é o pegador Se não for Você continua de pegador na próxima rodada E assim a gente vai brincando várias vezes O nome dessa brincadeira É quem é a luz do mundo? Não esquece depois de postar lá no Instagram vocês brincando, hein? Eu tô doida pra ver como vocês vão brincar Até a próxima, crianças! Tchau, tchau! Vamos cantar! Oi! Eu sou a Raíssa E esse é meu pai, Silveira E a gente vai cantar uma música com vocês No princípio era tudo escuro Se acendeu a luz, a luz do mundo De repente o dia amanheceu Com a luz que era o próprio Deus E assim brilhou a luz do mundo Na escuridão Jesus iluminando tudo No coração E assim brilhou a luz do mundo Na escuridão Na escuridão Jesus iluminando tudo No coração No princípio era tudo escuro Se acendeu a luz, a luz do mundo De repente o dia amanheceu Com a luz do mundo Com a luz que era o próprio Deus Com a luz que era o próprio Deus E assim brilhou a luz do mundo Na escuridão Na escuridão Jesus iluminando tudo No coração E assim brilhou a luz do mundo Na escuridão Jesus iluminando tudo No coração E assim brilhou a luz do mundo Na escuridão Jesus iluminando tudo No coração Na descrição desse vídeo Você encontra o link Para o download Das atividades da semana Ou você pode entrar No nosso site acasadarrocha.com.br E é só imprimir E se divertir Até mais turminha